Você é seu meu parceiro? Opa! Se eu cantar um modão pra você aqui, você não deixa eu tomar uma dose aí, ou me dar uma cerveja? Cara, se cantar bem e tocar, pode escolher o que você quiser, hein? É, um refrãozinho, pode ser? Pode ser, mano. O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia o sentimento por algum O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez, aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Cara, essa eu vou pagar com gosto, essa Rapaz, ó, tá liberado ou não? Tá liberado Agora você olha pra câmera lá e fala assim, ó Sigam o Vitor Pessaia Sigam o Vitor Pessaia O cara é bom Beijo Tchau 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 Obrigado.